Senhor Presidente da República em exercício Michel Temer, acompanhado do Ministro Gilmar Mendes, Coordenador Científico do 14º Congresso Brasiliense de Direito Constitucional. Este congresso é uma realização do Instituto Brasiliense de Direito, criado em 1998, com a proposta de tornar-se um centro de reflexão acadêmica e difusão do conhecimento jurídico de alto nível no Brasil. Ouviremos a seguir as palavras do Ministro Gilmar Mendes, Coordenador Científico do 14º Congresso Brasiliense de Direito Constitucional. Bom dia a todos, caro Presidente Michel Temer, senhores professores, senhores alunos, participantes do 14º Congresso Brasiliense de Direito Constitucional. É com muita satisfação que hoje nós estamos a participar da abertura deste, que é, que foi o 1º Congresso Brasiliense de Direito Constitucional, que tem marcado, tem 3,14 anos, por uma experiência, acho que exitosa, que diz respeito ao diálogo sobre a nossa Constituição de 1988, tem trazido especialistas, os mais diversos e renomados, para discutir a trajetória do Estado Constitucional brasileiro sobre essa Constituição. Como tem sido destacado, essa Constituição é uma Constituição marcada por muitas peculiaridades. O Chau, que acompanhou o seu processo desde o início, certamente deve ter ouvido muitas críticas, às vezes até impropérios, em relação à Constituição de 1988. Os prognósticos não eram os mais alviçareiros. Eu me lembro de uma das frases do notável frasista e polemista Roberto Campos, que dizia que os constituintes imbuídos do espírito de fazer uma, ou desenhar uma gazela, a expressão era mais forte, acabaram por produzir um camelo. Então, as críticas eram as mais diversas. A Constituição de 1988, quando nós agora já celebramos, aí, seus mais de 20 anos, vem se provando, porém, como a mais duradoura, aquela que logrou produzir a maior estabilidade institucional na República. E esse é um dado importantíssimo, que precisa ser destacado. E hoje, é interessante, estudiosos estrangeiros, acadêmicos, vêm ao Brasil para perguntar exatamente qual seria essa razão, qual seria esse fator, quais seriam os fatores determinantes dessa, hoje já considerada, experiência exitosa. Alguns poderiam dizer, ah, é que o Brasil entrou numa fase, como ocorreu na Alemanha, depois da lei fundamental, numa fase de crescimento econômico, e tudo se acomoda nesse quadro de conforto econômico. Mas essa afirmação não é verdadeira. Nós sabemos que a Constituição de 1988 foi produzida num contexto inflacionário, e ela teve que passar, portanto, por vários testes. Testes sérios, todos que têm alguma experiência, sabem quão difícil é realizar plano econômico sem interferir, de alguma forma, em direitos, em esferas individuais. E nós, então, tivemos esses vários embates até que veio o plano real, que um dos planos que nós conhecemos foi aquele que foi menos interventivo na esfera das posições individuais, e por isso também provocou menor polêmica, e que logrou a estabilidade econômico-financeira. Passamos por um impeachment presidencial levado até o fim. Passamos por sucessivas crises, mas todas tratadas dentro dos marcos institucionais. portanto, a ninguém ocorreu dizer que o problema estava na Constituição. Reformas foram feitas, que têm sido feitas, o Congresso tem acolhido as eventuais demandas, sempre com modificações, quando se fazem necessárias, e nós avançamos muito. Alguns criticavam, dizendo o problema da Constituição de 1988 é que ela é de 88 e não de 89, porque se dizia que ela se tornou exatamente uma Constituição estatizante pelo fato de ter surgido em 88 e não em 89, quando caiu o mundo de Berlim. Mas é interessante também reparar que também aqui não soubemos avançar, presidente Michel Temer, porque fizemos as reformas necessárias, e temos feito as reformas necessárias, fazendo os ajustes sem que tenhamos que ter devaneios de uma nova Constituinte ou uma nova Constituição. Portanto, este 14º Congresso Brasilense de Direito Público, mais uma vez, celebra também a Constituição de 1988. E este ano, como está destacado, é voltado para discutir esse difícil tema, Constituição e Direitos Sociais. Como todos sabem, a Constituição faz uma opção muito clara pela defesa dos direitos fundamentais e da defesa dos direitos sociais. Os direitos sociais, como nós vamos ver durante esses dias de debate, eles apresentam uma problemática toda especial em termos de efetivação, por conta do seu chamado caráter positivo. positivo. Mas, eu não quero retardar a oportunidade que os senhores têm de estabelecer esse diálogo profícuo com um dos mais qualificados constitucionalistas brasileiros, que é Michel Temer. Os senhores sabem, todos, eu já tive a oportunidade de recebê-lo, não faço muito, no IDP, e definei esse diálogo. Eu estudei no livro do Michel Temer, que continua sendo editado, uma daquelas obras, hoje, clássicas do direito constitucional brasileiro. Este eminente acadêmico e eminente político cumpre um papel importante ao desenvolver teses de reforço da efetividade da ordem constitucional. Se nós quiséssemos lembrar a capacidade e a criatividade de Michel Temer na área do direito constitucional e da imenêutica constitucional e abstraíssemos todos os seus trabalhos e livros, bastaria falar daquela construção engenhosa e que, devo confessar, Michel me causa até uma inveja santa, uma inveja sã, aquela da medida provisória. A interpretação que Michel, na presidência da Câmara, fez para destravar a pauta do Congresso Nacional, fazendo uma construção hoje, aceita por todos, mostrando que não era possível fazer aquela confusão que se fazia quanto ao trancamento de pauta em relação a todas as atividades legislativas. Hoje, isso se tornou um assunto mais ou menos corrente, mas, quem viveu todos aqueles anos pós emenda 32, sabe que esta era a grande reivindicação do legislativo que estava, de alguma forma, tendo a sua autonomia, a sua independência afetada gravemente por esse modelo de interpretação vigente. Michel abriu os olhos de todos nós ao mostrar que não era isso que estava escrito no texto constitucional. Só essa interpretação já vai colocar o nome de Michel Temer nos anais do direito constitucional brasileiro, mas, com a palavra, o presidente Michel Temer. Neste momento, o presidente da República em exercício, Michel Temer, proferirá a palestra de abertura sobre o tema Desafios do Estado Social de Direito no Brasil. Eu, naturalmente, começo cumprimentando o meu velho querido amigo ministro Gilmar Mendes, que é coordenador científico deste 14º Congresso Brasileiro, Brasiliense de Direito Constitucional. E, quando eu digo amigo, vocês verificaram pelas palavras que ele tinha que vocês verificaram que dizer que o meu amigo é uma coisa a ver bater. Aliás, até agradeço a menção do meu livro, porque, com o público tão extenso, você vai aumentar a possibilidade dos meus direitos autorais. que agradeço muitíssimo a gentileza desta referência. Quero cumprimentar a doutora Lídia Alves Corrêa, que é diretora-geral, do Instituto Brasiliense de Direito Público, cumprimento meus queridos amigos, colegas, professores, deputados federais do Infraço Andrade, de Andrade e Paz Andrade. Cumprimento os senhores jornalistas, senhores e senhoras, colegas que aqui estão, e vem dizer em primeiro lugar, eu quero agradecer muitíssimo ao ministro João Armentes, porque ele, de vez em quando, é o terceiro, quarto, eu peço que o Marilson se convite, e de vez em quando ele me oferece a possibilidade de um retreinamento, uma reciclagem com o professor de Direito Constitucional. Então, eu compareço aqui, evidentemente, não com a qualidade do Presidente da República, como solenemente foi anunciado, mas como colega, especialmente alguém que ao longo do tempo deu muitas, muitíssimas aulas de Direito Constitucional. É verdade, mas que quando eu fui para a área política, o meu colega de escritório, o que eu faço, era o Geraldo Dali, do Celso Antônio, do Bandeira de Neto, e o Geraldo me disse, agora que você vai para a área política, você vai virar um especialista em generalidades. Eu não entendi bem naquele momento o que ele dizia, mas é verdade, quando você está simplesmente na profissão, jurista, advogado, juiz, produtor, delegado, você se aprofunda nos temas. E a política, especialmente no legislativo, você tem tais e tantas questões que você fica um pouco pela rama, um pouco pela generalidade. Mas apesar disso, e daí o meu agradecimento, de vez em quando eu tenho esta oportunidade de me dirigir aos colegas transmitindo algumas ideias a respeito da minha área de direito constitucional e, no particular, a respeito dos desafios do Estado social democrático. E aí, eu confesso que eu quero começar dizendo, antes de dar um breve exame do texto constitucional, fazer um breve retrospecto, um breve histórico, a evolução da ideia de Estado. Nem sempre tivemos, ao longo do tempo, uma organização como esta que a ciência política convencionou denominar Estado. Os senhores sabem, vou dizer, obrigada, aqui é apenas para encaminhar o nosso raciocínio, vocês sabem que durante muito tempo o mundo viveu uma organização menor, desde a ideia da família, desde a ideia das sociedades tribais, quer dizer, havia sempre alguém que dava o tom da organização. E esta organização era dada por aquele que tinha poder para estabelecer uma normatividade, ainda que fosse uma única, capaz de reunificar aquelas pessoas. mas, evidentemente, quando nós falamos do núcleo familiar, núcleo, nas tribos, não havia, não havia, por exemplo, a fixação a um dado território, havia normatividade. Na tribo era o pagé, era o guerreiro mais forte, era o cacique, alguém que tinha o poder de comandar e de aglutinar aquelas pessoas. e só ao longo do tempo é que num dado momento surge a ideia de uma organização mas, digamos, estabelecida, estavelmente em dado território e dirigida para um núcleo determinado de pessoas. quando nós temos a estou pedindo mais uma vez desculpas, no privilidade, é só para encaminhar o respeito. Mas, quando nós temos definições como definição de povo, definição de território, as definições não são geográficas ou sociológicas, são definições jurídicas. Povo é aquele que a lei define como tal. E quem abre a Constituição verifica lá a expressão são brasileiros, A, B, C, D. Estes são os brasileiros. Aqueles que não estão catalogados pela ordem jurídica como integrantes do povo brasileiro são integrantes aqui no Conselho da Diretoria Geral do Estado são integrantes da população. Portanto, a população é um conceito mais amplo que envolve os nacionais, os apátridas, os estrangeiros. Então, o que acontece? Não dá um momento. Uma data, uma data figura, alguém foi capaz de ditar normas para pessoas determinadas e delimitou o âmbito desta incidência da normatividade, um âmbito de natureza territorial. Portanto, para ficar na trivialidade, isto é estátua, é a incidência de uma ordem imperativa, uma ordem normativa sobre determinadas pessoas, determinadas pessoas que estão em um determinado território. E daí, porque se diz, território é conceito jurídico, não é apenas o espaço delimitado pelas fronteiras, mas há outras tantas hipóteses, né, de território, vocês conhecem, espaço aéreo, subsolo, navios de guerra, etc, aeronaves, todas, espaço territorial brasileiro. Qual é a importância disto? É porque se algo lá acontecer, embora não esteja em terra firme nacional, aplica-se a normatividade nacional, o meu caso é o caso das embaixadas, vocês só têm o chamado direito do asilo como decorrência da ideia de território. Se alguém pede asilo em uma embaixada, não é? Você lá não pode entrar a autoridade que está a perseguir aquele que pediu asilo. Tanto que se alguém quiser sair de lá, o que ele precisa? Ele precisa de um instrumento, só para desmistificar as palavras, que o conduza a salvo da embaixada até o avião que o leva para o estrangeiro. é o chamado salvo-conduto. Então, estas concepções jurídicas são muito importantes para a compreensão desta evolução da ideia de Estado. Quer dizer, isso só se caracteriza como tal do instante em que alguém foi capaz de impor uma normatividade para pessoas determinadas estavelmente fixadas em determinada área territorial. Esta é a ideia preliminar do Estado tal como a concebe a ciência política. Mas a verdade é que nos primeiros momentos o Estado era um Estado centralizador, um Estado dito absolutista, dito absolutista porque alguém fechava em suas mãos de maneira absoluta o poder do Estado. E quando nós estávamos nessa fase, não significa que não tínhamos Constituição porque alguns sustentam que o constitucionalismo foi o gerador dos Estados. E não é verdade. No Estado absolutista também havia Estado porque havia uma organização e esta organização, volto a dizer, derivava de uma ordem normativa impositiva, imperativa. aliás, na sociedade era assim, ob-societas, ob-jus, ob-societas, ibs-societas. Então, este é um brocado latino que mostra bem que a ideia de organização é uma ideia estabelecida pela ordem normativa, pela ordem jurídica. Sociedade, por exemplo, desorganizada, uma contradição nos próprios termos. Se eu falo de sociedade, e no caso sociedade estatal, estou falando de uma organização, não é? Eu até dou um exemplo muito trivial, muito comum, que é o seguinte, eu vou a um estádio de futebol, vejo milhares de pessoas reunidas, digo, isso não é uma sociedade. Saio de lá, vou para uma salinha da diretoria do São Paulo Futebol Clube e lá eu verifico a diretoria reunida pautando-se por um estatuto, por uma organização, portanto, agindo de acordo com as normas do estatuto e eu digo, isso é uma sociedade, não é? O Estado é isso, o Estado é uma organização. Parabéns, é interno. No primeiro momento, de que maneira se deu essa organização? De uma maneira, volto a dizer, absolutista. Alguém fechava em suas mãos tudo aquilo que fosse atividade típica, direcionada a um povo estabelecido no território. então, então, quando surge uma tentativa de opor-se ao absolutismo, não é? E a figura mais mencionada, a figura clássica desta ideia de oposição ao absolutismo é a figura do Barão de Montesquieu, não é? que não criou exatamente a teoria da tripartição do poder. Ele apenas examinou o panorama do Estado absolutista e verificava que o soberano, que detinha em suas mãos todo o poder em cima daquele povo, naquele território, num dado momento praticava um ato geral. Num segundo momento, ele punha em execução por seus auxiliares o disposto no ato geral. e quando houvesse uma controvérsia, era o soberano por si ou seus auxiliares que solucionava a controvérsia. Portanto, todo o poder concentrado em únicas mãos. E evidentemente que era ele irresponsável, o monarca que era irresponsável portanto não respondia pelos seus atos. Esta era a ideia do absolutismo. E sabem os colegas e os colegas que foram lutas de muito tempo. Quando nós falamos da busca dos chamados direitos individuais, você tem que passar necessariamente por aquilo que se chama ou os teóricos chamam de revolução inglesa. E desde o momento, lá em 1915, quando o João Sem Terra foi procurado pelos nobres e os nobres iniciaram aqui. Quando você quiser aumentar tributo, primeiro nos consulte. antes de estabelecer ou aumentar qualquer tributo. Este foi o primeiro momento de uma pequena conquista que era a possibilidade de alguém não ver-se despojado de uma parcela da sua propriedade, digamos assim, senão por uma vontade coletiva. Até dizem que aí está a origem da Câmara dos Lordes, que exigiram o João Sem Terra essa posição. Depois, o direito de petição ao monarca ao longo do tempo, o direito de petição, o direito de peticionar, petir-se ou pedir. O direito de pedir ao monarca foi um direito conquistado a duras penas, que estabelecesse, um ato que estabelecia, que permitia o direito de petição. Que depois, indiscriminadamente, as constituições do que eu agora, logo mais adentro, chamarei de Estado Liberal, foram adotando, ao lado de outros tantos instrumentos. Mas o simples direito de pleitear, de pedir, de peticionar, foi fruto de uma árdua luta dos súbditos para conseguir manifestar-se junto ao governo. Depois, mesmo antes da Revolução Francesa, convenhamos à independência dos Estados Unidos, em 1776, traz uma declaração da independência, que é uma declaração de princípios enaltecedores dos direitos individuais, não é? E da ideia de que só pode existir um Estado, a ideia que depois foi sedimentada da Declaração Universal dos Direitos do Homem, da Revolução Francesa, só pode existir Constituição, não é? se houver separação dos poderes e proteção dos direitos individuais. Esta, eu estou contando tudo isso, porque aí está a passagem, digamos assim, do Estado absolutista, concentrador de poderes, para o chamado Estado Liberal de Direito. foi a partir de movimentos desta natureza ao longo do tempo que fizeram nascer o chamado Estado Liberal, cujo objetivo, pelo relato muito breve que eu estou fazendo, era o de assegurar os direitos do indivíduo, o direito plenteado de adicionar, o direito de que as suas liberdades fossem enaltecidas, não é? Não havia, digamos assim, uma preocupação de ordem econômica ou, quem sabe, de ordem tributária, de maneira que a ordem tributária pudesse prestigiar os direitos não individuais, mas apenas sociais. Portanto, foi uma construção que passou por esses fatos que eu estou relatando, que num dado momento as pessoas diziam que, em primeiro lugar, o poder não pode emanar de uma única figura, não pode emanar do soberano, tem que emanar do povo, não é? E foi exatamente nesses momentos que surgiu a pregação do chamado direito divino dos reis. Quando os reis começaram a ser questionados a respeito daquele poder inescentível, incontrastável que exerciam, houve a divulgação de que, bom, o rei não está sujeito à vontade do súdito, mas ele é o representante da divindade na terra. Portanto, o político mesmo é irresponsável, não responde, pelos seus atos. O direito dele não deriva do povo, mas deriva da divindade. Muito bem, mas isto, evidentemente, não durou muito tempo. Os movimentos foram a mais intensos, de maneira que, num dado momento, se estabelece especialmente com estes marcos mais fundamentais da produção, são de marcos segmentados da revolução inglesa, da revolução americana, da independência americana, e depois, o que ganhou o mais ganho do mundo, a chamada revolução francesa, de que nasceu a declaração universal dos direitos do homem. Então, estes fatos todos levaram a ideia de que era preciso enaltecer a figura do indivíduo e preservar liberdades que, digamos assim, mesmo anteriormente ao Estado, e aí vai uma tese naturalista, mesmo anterior à existência do Estado, eram direitos inerentes à pessoa humana. E, por isso, nasce esse Estado, que nós estamos aqui denominando, em ciência política, denominando Estado liberal. Então, o liberalismo ancorava-se nesta ideia de que havia um Estado, havia uma organização, fruto desta normatividade imperativa que eu tenho repetidamente mencionado, mas cujo objetivo seria apenas regular as relações dos indivíduos. Ou seja, uma razoável distinção entre, digamos, aquilo que ocorria no núcleo social, na sociedade, e no Estado. Uma razoável distinção, porque, eu volto a dizer, só existe aquela sociedade porque existe aquela organização ditada pela ordem que fez nascer o Estado liberal de direito. Mas, de qualquer maneira, diz, olha, a nossa função não é intervir em todos os setores, etc. A nossa função é regular a vida social, de maneira que as pessoas ancoradas na livre iniciativa, na liberdade de discussão, na liberdade de manifestação, numa separação dos órgãos do poder, possam agir com toda tranquilidade. Ou seja, o intervencionalismo estatal nessa medida do Estado liberal era mínimo. E, eu volto a dizer, talvez não tenha dito ainda, que o Montesquerdo não viu essa atividade governamental do soberano, ele diz, olha aqui, primeiro, o poder ser emanado do povo, essa é a fonte legítima do poder. Segundo, é preciso que o órgão dos instintos exerçam atividade governamental. Aliás, eu tenho reiteradamente dito, isso até numa expressão minha, do Carlos Brito, o ministro Carlos Brito, que é o mestrado da PUC, fez um trabalho sobre o significado da palavra poder na Constituição. E lá, se vocês abrirem a Constituição, vocês vão verificar que ela tem as secções distintas, daí porque a interpretação do texto funcional e até das palavras do texto funcional é fundamental para qualquer exegese mais aprofundada da norma legal. Lá ele diz, olha aqui, quando a regra diz assim, todo poder demanda do povo em seu nome exercido, a palavra poder tem a significação de soberania. É soberania que deriva da expressão soberano, porque o soberano tinha aquele poder incontrastável de mando e irresponsável e no sistema liberal passou a ser um poder incontrastável de mando, a capacidade de querer coercitivamente, porque também quando se estabelece uma normatividade, aquele querer passa a ser coercitivo, tanto que ele gera muitas vezes sanção, se houver o descumprimento daquele querer coercitivo. mas então, a palavra poder aí tem o sentido de soberania, mais adiante os senhores veem lá, são poderes da União, o legislativo, o executivo e o judiciário. Ele diz aqui, a significação da palavra poder é órgão, são órgãos da União, são órgãos que exercem a soberania, o legislativo, o executivo e o judiciário. até se critica muito aqueles que falam tripartição dos poderes, porque rigorosamente, tecnicamente, a tripartição é do poder, pelo exercício feito por órgãos distintos. Mas adiante, vocês me encontram lá, o poder exativo é exercício pelo Congresso Nacional, o poder executivo é exercício pelo presidente, o poder judiciário é o seguinte, a palavra poder aí tem o sentido de exercício, ou seja, o exercício legislativo, o exercício executivo, o exercício judiciário é exercício por tais e quais órgãos. Então, quando se chega a essa formulação, nasce aquilo que se chama Estado Liberal de Direito, em que, reitero, a preocupação maior era com a preservação dos direitos individuais e não exatamente com os direitos mais coletivos, com os chamados direitos sociais. isso perdurou durante muito tempo, mas, evidentemente, é interessante, o Estado, como tudo, obedece a uma evolução, as modificações vêm vindo de acordo com as manifestações do surdo, de acordo com as manifestações do povo. a Revolução Industrial, por exemplo, foi um momento de agitação de trabalhadores e empresários, até porque se diz que o Estado Liberal, ele nasceu mais para prestigiar a burguesia e não exatamente a totalidade dos habitantes de um Estado. logo depois, você vai nessa trilha e o Bismarck, ele foi um dos primeiros a estabelecer seguro de saúde, seguro de acidente, uma função de coisas que no passado, isto é, nos idos de 1880, 1885, muito antes do século passado, por exemplo. Foram os primeiros momentos, e vejam que coisa curiosa, para sair do absolutismo, para o Estado Liberal foi um largo período. Para sair também do Estado Liberal mais absoluto, digamos assim, no seu conceito mais absoluto, para o chamado Estado Social de Direito, também foi fruto de vários eventos históricos, estes que eu estou a mencionar, um deles, o outro, se dá muito, por exemplo, a Constituição Mexicana, começou um movimento pelos direitos sociais do México, em 1910, em 1919, na mesma época da Constituição de Weimar, se deu a promulgação de uma Constituição Mexicana, que trouxe abundantemente os direitos sociais, já agora relacionados como integrantes da estrutura do Estado, que antes, quando o Estado Liberal se cuidava da criação de um direito de natureza coletiva, social, devia por meio da lei, ou seja, a lei era o criador, o gerador de um direito social, ou de um direito coletivo. Já agora, pela Constituição Mexicana, como acabei de dizer, depois da Constituição de Weimar, que estabeleceu vários pressupostos estabelecedores dos direitos sociais, quando você passou a ter a lei regulamentadora da Constituição, ela era muito mais uma lei de execução, para executar o receito constitucional, do que uma lei de criação daquele direito que já estava previsto, a ter visto, estabelecido na Constituição, na Constituição Federal. Então, estes movimentos que eu estou indicando fizeram que nós fôssemos pouco a pouco caminhando para um sistema no mundo em que as pessoas disseram, quando a classe trabalhadora, por exemplo, começou a se surgir, que disse, olha, o povo não é só o empresário, proprietário, não é? Porque o liberalismo, eu volto a insistir, ele tinha como valores, estes que eu não cheio, ele tinha, por exemplo, o direito à propriedade. O direito à propriedade é um valor inerente ao liberalismo, uma coisa preservadíssima, porque a ideia de que se utilizasse a propriedade, isto, com uma adequação, isto poderia gerar a prosperidade do Estado. Mas não submetia, por exemplo, a propriedade à sua função social. Então, quando estes movimentos estão nascendo, especialmente depois da crise de 1929, uma crise mundial, os Estados passaram e a Constituição 34, baseou-se muito na Constituição, nossa Constituição 34, baseou-se muito no exemplo da Constituição de Weimar, 1919, já encartando uma série de direitos sociais. sociais. Então, começa neste momento, digo, os senhores e senhoras, começa a nascer a ideia de um Estado que é um Estado social, não é? Não exatamente em oposição ao Estado liberal, porque muitas vezes as pessoas imaginam que o Estado social de direito é uma oposição ao Estado liberal. Eu estou a demonstrar que isto é fruto de uma evolução da figura do Estado, desde lá de trás, quando não havia Estado, quando veio o solutismo, quando veio o liberalismo e depois quando veio o Estado social de direito. Mas o fato é que as pessoas também, como toda adaptação, não levavam muito a sério estas questões de natureza social e não posso deixar de lembrar que também o movimento da Revolução Russa de 1917, a pregação de Karl Marx, de Friedrich Engels, incentivaram muito a ideia desta participação da classe trabalhadora ou dos mais destorvidos recursos nas questões do Estado. E por isso o Estado passa a ser um pouco mais intervencionista na medida em que ele passa a estabelecer na estrutura do Estado os direitos da própria, de toda a sociedade e não apenas uma parcela da sociedade. a ideia básica é esta. Então, quando isto vai ocorrendo, é interessante mesmo no caso do Brasil, você pega o porcento 34, depois 37, 46, havia uma relação nos chamados direitos sociais, mas não havia aqueles que não eram muito levados a sério. Por exemplo, participação dos empregados do lucro das empresas. Uma intervenção nesse sentido amplo da ideia do Estado. Já daqui, havendo empresário trabalhador, trabalhador tem que ter participação no lucro das empresas. Isto em 46 foi quase perfumaria, porque, claro, que dependendo de lei, portanto dependendo de uma legislação integrativa, não era uma norma constitucional de eficácia preta, mas de eficácia limitada, esta lei jamais veio à luz. Então, essas coisas foram deixadas um pouco de lado. E é interessante que deixadas de lado o Gilmar, o Gilmar, já me ouviu falar essas coisas, havia sempre uma descoincidência entre a Constituição formal e a Constituição real. Constituição formal, eu digo, é aquilo que está escrito na Constituição. Constituição real é aquilo que se passa na vida do Estado. E como havia essa descoincidência, havia sempre conflitos. E como havia conflitos, havia crises institucionais. a de 1934 durou até 1937, a de 1937 durou até 1946, a de 1946 durou até abril de 1964, porque em 1964, o ato institucional número um, retirou a fonte de validade da Conselho de 1946. A Conselho de 1946, a sua fonte inauguradora, a fonte, o seu fundamento de validade, era a vontade popular, fruto de uma constituinte. Mas a partir de 1964, o artigo primeiro do ato institucional número um, diz assim, continua em vigor a Constituição de 1946 com as modificações constantes deste ato, que aliás, no primeiro momento, nem era numerado. Eles foram numerados depois da necessidade do 2, 3, 4, 5, etc. Então, o fundamento de validade, para nós, na área jurídica, é importante isto. Deixou de ser a vontade popular, mas passou a ser uma vontade na época chamada revolucionária, a revelar que, para o direito, para o direito, pouco importa se a norma nasceu de um movimento autoritário ou de um movimento popular. Porque não adianta você como advogado juiz promotor dizer, ah, mas esta norma não deve ser obedecida, porque afinal, imagine o ato São Bruno, ele nasceu de um movimento autoritário, não adianta nada, não é? Porque alguém conseguiu dar-lhe eficácia. Se eu aqui, Gilmar pregar que deve ser uma nova constituinte, todos acreditarem, todos saírem daqui, espalarem por toda Brasília e por todo o Brasil, um dado mesmo, uma nova constituinte. E, claro, eu teria conseguido dar eficácia a esta manifestação que teria feito aqui. Então, a partir de 34, 27, 46, 64, 64 para diante, veio aquela Constituição de 67, modificada em 69, radicalmente, modificada em 69, uma absoluta descoincidência entre o texto formal e o que se passava na vida do Estado no período de 64 até 88. Tivemos movimentos dramáticos aqui no país, guerrilha, asilo, perseguições, etc. Um conflito extraordinário entre a sociedade e aquilo que o Estado estabelecerá. Não é? eu me deram que eu dava aulas em Direito Constitucional, eu, o Vasco Colega, estava no PUC, e o Gilmar participou de todos os congressos lá na PUC, não? E nós, apesar do texto jurídico autoritário, centralizador, que era na Constituição de 67 e 69, nós buscávamos transmitir os princípios da Constituição, porque os princípios, como diz o Celso Antônio, são mais do que normas, elas são as ligas mestras do sistema, são aquelas que norteiam toda e qualquer interpretação constitucional. E eu confesso que naquela época interessante, eu vou falar, eu vou falar, se você sabe naquela época os alunos do mestrado, alguns eram juízes, promotores, nós verificamos que muitas sentenças da época, quando começou a aventar a democracia no Brasil, eram baseadas na ideia dos princípios, coisa que, aliás, o Supremo Tribunal hoje faz com grande categoria, quando não há a solução legislativa, o Supremo o que é que faz? Então, em nova corte jurídica, como muitas, muitas vezes se diz, ele pega a principiologia, vai assumir as consequências em termos principiológicos e dá uma solução, o caso da fidelidade partidária, por exemplo, foi o típico, foi a partir dos preceitos constitucionais que o Supremo decidiu esta matéria. mas, retornando o fio daquilo que eu vinha falando, eu quero registrar que, durante muito tempo, embora normas geradoras do Estado Social tivessem vindo para o texto constitucional, aqui no Brasil, estou me cifrando no Brasil, aqui no Brasil, elas não eram implementadas, eram implementadas com grande dificuldade, e estas dificuldades geravam uma conflituosidade geradora de crises, fossem servidores do poder público, servidores, trabalhadores, classes menos privilegiadas, que eram até ignoradas, quase invisíveis. Eu acho que nos últimos tempos, o que nos últimos tempos fizeram, foi dar visibilidade a pessoas que antes eram invisíveis, é como aquele porteiro do prédio, que você entra durante cinco anos, você cumprimenta, mas não olha para ele, nunca percebe. um dia ele morre e dizem, não é interessante, morreu, quase invisível aos seus olhos. E eu acho, e isso tem razão de um mar, depois de 88, os vários morelos buscaram concretizar esses direitos sociais. A própria negativa da inflação, a própria estabilização da moeda, foi algo importante para todos os brasileiros. e a partir de 88, eu também literalmente tenho dito, há uma coincidência da chamada Constituição formal com a Constituição real. E por isso que o ministro Gilmar disse que depois de 20 e tantos anos, a Constituição tem se revelado muito próspera, muito adequada, porque nós passamos por várias crises, por exemplo, o impeachment era uma peça de museu no nosso sistema. entretanto, se fez sem maiores problemas. O vice assumiu, cumpriu o mandato, colocou eleições, as eleições vieram, depois mais tarde elegeu-se um operário, agora elegeu-se uma mulher, com toda a tranquilidade, coisas que nós não tínhamos no passado. Quem, eu há poucos dias até li uma geografia do Lott, vamos deixar o Lott, interessante estar todo aquele quadro daquele período quando faço que mostra como era uma instabilidade institucional extraordinária, porque, imagina, o vice assumir, não tinha como o vice assumir, e essas coisas todas, não é? Então, é uma coisa que ganhou naturalidade por causa da coincidência da forma com a realidade, a partir da Constituição de 88. Portanto, ao invés de um camelo, eu aconselho de viver, eu sou um caralho de raça, uma barra de raça, não é? Não é que engrenhou, porque começou a se dar cumprimento aos preceitos referentes à democracia social. E eu digo aos senhores, hoje que nós vivemos num Estado democrático, quando a Constituição diz assim, o Brasil é um Estado democrático de direito, é interessante, ele quis, o Constituto quis, enfatizar a ideia da democracia, mas não exatamente do liberalismo, porque quando diz democracia, Estado democrático de direito, você tem que conectar essa ideia a todas as outras ideias que permeiam o texto constitucional, a partir do preâmbulo. Vocês veem que no preâmbulo está dito nós, representantes do povo brasileiro, eu, participamos desse instante próspero da vida nacional que foi a Constituinte, reunidos nessa ideia nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar, veja o primeiro item, destinado a assegurar, o exercício dos direitos individuais e a seguir, em... ... ... ... ... ... ... ... ... ... esse novo Brasil, o Brasil que para nós juristas nasceu em 15... ... Essa dignidade envolve não apenas a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação, porque eu tenho de tudo muita frequência, são direitos importantes, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, direito de reunião, não é? Mas não adianta você chegar na casa de um favelado e dizer, rapaz, você tem, você tem oportunidade, viu, de falar, protestar, etc. Ele, em 10 filhos, ah, coitado, ele diz assim, meu cara, o cara é pão de surpresa, não é? Então, ao lado da democracia, digamos, liberal, é preciso estabelecer a democracia social, ou seja, a democracia do pão sobre a mesa. E mais adiante, eu vou revelar que isto vem sendo construído no nosso país, e isto está, estamos ligados à ideia da dignidade da pessoa humana, ou seja, todos têm direito a uma vida digna, todos sem exceção, não é? O inciso 4 do artigo 1º diz, tem como fundamento os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Portanto, a indicar a preocupação social da nossa Constituição, que se revela mais fortemente, mais coloridamente, logo no artigo 3º, quando eles constituem, quase repetidamente, objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária. A solidariedade envolve a conjunção de todas as classes sociais. E, ademais disso, no inciso 3, diz, o objetivo fundamental da República, erradicar a pobreza e a marginalização, e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Tudo indicando o caráter social desta Constituição. que, portanto, a ideia do Estado democrático de direito também, digamos, é um outro estágio onde você vai juntar os dois conceitos do Estado liberal, que preservam as mais variadas liberdades individuais, e do Estado social. Esta é a ideia do nosso Estado democrático de direito. Ele nasce como conjugação de todos estes movimentos do passado. E é tão interessante isso. Faço aqui um breve retrospecto histórico. Quando nós proclamamos a independência do Brasil, nós, querido Dom Pedro, quando Dom Pedro proclamou a independência do Brasil e veio ao Constituinte, com a Constituição de 1824, interessante, nós estávamos muito próximos do absolutismo do século passado. E, ao mesmo tempo, próximos dos movimentos que levaram ao liberalismo. Então, o que faz a Constituição de 1924? Podem perceber isso. Ela adota a teoria da tripartição do poder, mas acrescenta um quarto, que é o poder moderador. Então, estão lá repartidos os poderes, mas quando chega lá no 178, está diatório aqui. É que é instituído o poder moderador, que cabe ao imperador, para velar pela independência e a harmonia dos demais poderes. Ainda bem que tivermos o imperador no Dom Pedro I, no Dom Pedro II, que era um sábio, mas se ele quisesse a todo momento velar pela independência e a harmonia dos demais poderes, ele ia exercer uma atividade absolutista. Eu estou dando esse exemplo para mostrar como a evolução vem paulatinamente. As pessoas, às vezes, a Constituição de 1924, ela foi para a separação dos poderes, mas adotou uma fórmula do sistema ainda absolutista. vocês estão continuando aqui, vou dando os exemplos depois de um momento, nos direitos e garantias fundamentais. A Constituição Interessante tem direitos individuais e direitos sociais, e tudo isso sob o título dos direitos e garantias fundamentais. Aqui, está dito que no tocante à propriedade, todos são iguais perante a lei, se for a natureza, etc. e no inciso 18, a propriedade atenderá a sua função social. E lá, mais para frente, vocês sabem que nós vamos encontrar a possibilidade da desapropriação por interesse social, que é a encerradora, da reforma agrária, da reforma fundiária, etc. Então, aqui, mais uma vez, a revelação escrita de que há uma preocupação social neste Estado que nasceu e 5 de outubro de 88, fruto de toda essa mobilização anterior. Como no 26, tratando da pequena propriedade rural, que é definida dessa maneira em bem, desde que trabalhada pela família não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Tudo a revelar o interesse social da nova Constituição. Quando, ah, bom, o velho preceito da Constituição de 46, repetido aqui no artigo 8º, ao tratar já agora dos direitos sociais, capítulo dos direitos sociais, capítulo dos direitos sociais, vai dizer que é assegurada a participação dos trabalhadores nos colegiados, dos órgãos públicos, em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objetos de discussão e deliberação. Portanto, dando uma participação muito mais ampla do que se dava no passado. E ao tratar dos direitos sociais, isso, por exemplo, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade. Dizem, quantas pessoas dizem que esse direito à alimentação e direito à moradia foram frutos de emendas funcionais posteriores, não veio com a Constituição de 5 de outubro de 88. E eu me lembro, presidirei a Câmara, mas imagine, direito à alimentação, como você vai garantir direito à alimentação? Como você vai garantir direito à habitação? Olha, digo eu, são varas programáticas, mas programáticas que são também imperativas, seja para o legislador, seja para o executor. Não foi outra razão, não sei se as pessoas se apercebem disso, que nasceram programas como o Vasco, a Bolsa Dispulsa daquilo, o Bolsa Família, que visa alimentar pessoas. Cumprindo o quê? Uma vontade apenas do administrador? Não. Cumprindo um desígnio constitucional, uma determinação constitucional, porque este é um direito social. Porque a diferença, eu volto a dizer do absolutismo e do liberalismo, que está a democracia de direito, é que se lá atrás era a autoridade do rei, aqui é a autoridade da lei, e no particular da lei máxima, da lei Mavá, que é a Constituição, a Constituição Federal. Então, quando se diz, bom, mas direito à alimentação, como é que você implementa isso? Aí o governo implementando uma regra constitucional, é sobre essa lógica que nós temos que examinar esse tema. O direito à moradia, à habitação, o chamado plano Minha Casa Minha Vida, que isenta certas pessoas que ganham detanto de qualquer pagamento e outros pagam inúmeros anos seguidos, pequenas quantidades, no fundo, no fundo, está cumprindo esse preceito constitucional, que é um preceito voltado para as classes menos privilegiadas, a indicar robustamente a existência do Estado social brasileiro, a interesse da proteção à maternidade. Também, eu, como fui presidente, nós aprovamos um projeto de lei que assegurava, parece uma lei relevante, mas veja como é importante em função do texto constitucional. Nós aprovamos uma norma que estabelece que as presidiárias que estejam grávidas, têm filhos na penitenciária, têm direito, primeiro a creche, toda penitenciária tem que ter creche nas penitenciárias femininas, e segundo, a mãe tem direito a ficar para o filho o tempo assim, assado, etc, etc. Ora, isto é, o que é? É proteção à maternidade e à infância, que é uma regra constitucional. Quando você vê isso, e no passado, como você via, estas normas programáticas eram também desprezadas. Hoje, por força da existência do Estado social de direito, estas normas são levadas as últimas consequências que as pessoas cobram. As pessoas estão presentes para cobrar. Isto também é fruto do Legislativo. O Legislativo fez estas normas muito adequadamente. A participação nos lucros está aqui também nos direitos sociais. Vamos ver mais o que aqui, rapidamente. quando nós falamos a ordem econômica, ela repete a Constituição de duas ou três Constituições anteriores. Mas a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano, tem por fim assegurada a todos a existência digna, que é a mesma história da dignidade da pessoa humana, conforme os estames da justiça social. Observados os seguintes princípios, inciso 3, função social da propriedade. a Constituição ela insiste, ela até é meio repetitiva. Depois, 7, redução das desigualdades regionais e sociais. 8, busca do pleno emprego. São determinações constitucionais que pouco a pouco vão sendo levadas a sério. Eu disse que no passado não se levavam a sério normas desta natureza. E aqui no Parágrafo II, 174, a uma norma interessante que diz, a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas associativismo. Cooperativismo, é claro, pode ser de empresários, mas basicamente de trabalhadores, de produtores, de pequenos produtores. As cooperativas, basicamente, elas são muito levadas à série pelos pequenos produtores, médios produtores, porque eles tornam-se uma força social. Ao invés de individualmente, individualmente, ser um pouco considerados, mas enquanto cooperativados, eles ganham expressão, uma dimensão produtiva muito maior, portanto, uma dimensão social muito significativa. no caso da propriedade rural, e essas coisas hoje não ganham nenhuma objeção, está dito no 186 que a função social é da propriedade, quando a propriedade rural atende simultaneamente aos seguintes requisitos, três, observância das disposições que regulam as relações de trabalho, o que antes não se aplicava ao campo. Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. O senhor sabe que eu fui visitar pela Petrobrina há pouco tempo, aquela maravilha que existe lá da produção, as uvas, etc., e os americanos compram muito daquela produção. Você sabe que eles mandam técnicos para cá, mas antes de comprar, eles examinam se estão sendo cumpridos todos os direitos dos trabalhadores. Se não estivesse sendo cumprido o ponto de fase, eles não fecham o negócio. E lá ficam os técnicos para saber se tem assistência de deputada, assistência médica, etc., 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 etc. Tudo isso é fruto da concepção do Estado social. Na verdade, a política agrícola será planejada e executada na forma de lei com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores. E aqui, mais uma vez, repete a ideia de que deve-se levar em conta, especialmente, número 8, a habitação para o trabalhador rural. Então, nesse caso que eu estou mencionando, quando o pessoal, aqui o que eles têm, têm habitação, têm habitação fornecida pelo empregador, se não tiver, também não fecham o negócio. Ou seja, eles levam muito a sério aquilo que a Constituição brasileira estabelece. E, finalmente, abre-se um capítulo sobre a ordem social, um título, de um plano de centro, sobre a ordem social, cujo o artigo 193, que abram titulares à ordem social, tem como base o primário do trabalho e como objetivo o bem-estar e justiça social. E eu só dei esse exemplo, baseado no direito positivo, para não ficar apenas na teoria. A teoria que, antes, eu mencionei, um breve histórico, foi apenas para revelar os vários estágios do Estado no mundo. Desde o momento que havia estado, que não havia organização, até o momento que houve uma organização absolutista, depois, como negação, como combate a esta organização absolutista, a ideia do Estado liberal, que naquele momento foi muito saudável, e saudável durante muito tempo e com muita razão, que foi uma evolução extraordinária. E, finalmente, num processo natural, o caminho do Estado liberal para o Estado social de direito, que hoje, no nosso país, eu li esses dispositivos, como poderia ler, o capítulo dos direitos individuais, por exemplo, tem 70 e tantos baratos, o Estado democrático de direito, que amalgamou os conceitos do Estado liberal com o Estado social. Então, quando se fala dos desafios do Estado social no nosso país, eu acho que eles ainda são grandes. é claro, quando se diz, olha, nós temos aqui 30 milhões de pessoas que saíram da classe extrema pobreza, foram para a classe média, baixa ainda, mas classe média, mas ainda nós sabemos, aqui eu falo mais até como governante, nós temos 16 milhões, na mais extrema pobreza, nós temos que trabalhar para levá-los à classe média, num sentido caritativo, não é essa a ideia, é por uma determinação constitucional, a Constituição, ela tem estas diretrizes, tem estes comandos que nós, que somos servos da Constituição, assim deve ser, somos escravos da Constituição, nós devemos levar adiante. Então, nós estamos num caminho na questão da educação, por exemplo, com a criação, há pouco tempo, nós criamos mais 48 escolas técnicas, na linha 187, já existentes, porque, ao longo do tempo no Brasil, não se prestigiou muito o ensino superior, mas deixou-se um pouco de lado o ensino intermediário, que é o ensino técnico. É importantíssimo, porque hoje, só para vocês terem ideia, há pouco tempo eu recebia uma comissão de membros do Parlamento Europeu que vieram pedir que vieram pedir uma espécie de acordo, um convênio, pelo qual os europeus, nessa área técnica, na área de engenharia, por exemplo, já falta de engenheiros no país, em face do crescimento da indústria naval, da indústria da engenharia civil, das obras civis, das obras elétricas, eles iam pedir uma tentativa, um protocolo, que depois foi aprovado pelo Congresso, pelo qual os técnicos estrangeiros, dessa natureza, pudessem ser contratados pelo Brasil, independentemente de outras burocracias, de outros embaraços. Então, vejam como é visto o Brasil hoje lá fora, né? Então, estes conceitos todos, eu digo aos senhores, nascem da ideia do Estado Social de Direito, hoje, do outro lado, do Estado Democrático de Direito. Os desafios são muitos, mas estão sendo vencidos pouco a pouco. E, finalmente, eu digo que há, hoje, creio eu, uma absoluta coincidência entre o Estado formal e o Estado real. E esta coincidência é que é impeditiva de qualquer crise institucional, que queiramos ou não, com críticas ou não, sem críticas, nós temos o Executivo funcionando, o Legislativo funcionando, né? O Verga Estava, apanhando, muitas vezes, o Judiciário funcionando, muito adequadamente, e todos funcionando em grande harmonia. Porque também é harmonia, as pessoas falam muito de independência dos poderes, mas a Constituição não quer isso, não. A Constituição é independência e harmonia entre os poderes. A harmonia também é uma determinação constitucional, não é? Porque o Constituinte, ao elaborar, ao criar o Estado brasileiro, ele partiu da ideia de que o poder é um mundo, indivisível, não é? O poder é um só, o poder é um mundo do povo. E a partir daí, os órgãos que vão ser criados para o exercício de funções é um de funcionar em harmonia, porque a desarmonia entre eles gera malefícios para o povo brasileiro. E é isto que não se quer. Portanto, o Gilberto previsto com as palavras, eu agradeço mais uma vez o povo da Ximidê, o que faz um exercício, um exercício para até recordar certas coisas. E espero que essas recordações sejam úteis para aqueles que nos ouvejam. Muito obrigado. Senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia de abertura.